Arrumar a vida, pôr prateleiras na vontade e na ação. Quero fazer isso agora, como sempre quis, com o mesmo resultado. Mas que bom ter o propósito claro, firme só na clareza de fazer qualquer coisa. Vou fazer as malas para o definitivo, organizar Álvaro de Campos e amanhã ficar na mesma coisa que antes de ontem, um antes de ontem que é sempre.